Mensagem de fim de ano e ano novo aos nossos amigos, colaboradores e ouvintes. Essa é mais uma conversa de corredor. Eu sou o professor Sérgio, do canal Solução Educar Prime. Estou usando uma colinha para não me esquecer de falar tudo o que estou querendo falar rapidamente para vocês. Bom, antes de mais nada, eu quero desejar um feliz fim de ano, mais feliz ainda ano novo, um ótimo 2023 para todos os amigos, colaboradores e ouvintes. Quero também dizer, como uma breve história do nosso canal, que era para a gente já ter começado isso até em 2020. 2021, desculpe. E eu comecei, eu registrei o projeto na universidade que eu trabalho, Universidade Federal do Pampa, com um projeto de extensão. Esse é um projeto aberto à comunidade, é importante frisar. E todos são convidados a participarem. Quem quiser é só escrever para o meu e-mail. Em qualquer área do projeto, a gente está aberto a colaboradores, está certo? E por que nós temos poucos vídeos? É porque a gente quer primar pela qualidade, está certo? Isso é importante. E essa qualidade não é só a qualidade de aprendizado, é a qualidade de que seja algo interessante, algo que chame a atenção. Algo, como se diz no meio acadêmico, lúdico. Interessante, que as pessoas se interessem pelo assunto, né? Então, não basta apenas você aparecer e fazer graça, piada. Eu acho que é importante que se mostre o que tem de interessante no assunto, está certo? E essas dificuldades de aprendizado, muitas vezes, são passadas porque se exige, muitas vezes, memorização. E memorização, por forçada, ela não funciona. Vocês podem ver como as crianças aprendem. As crianças nascem sem saber nada. Elas vão aprender no mundo, né? Interagindo com os adultos, interagindo com a comunidade. E elas aprendem brincando. Aí, de repente, você vai para a escola, né? E você acha tudo meio estranho, tem que memorizar isso e aquilo. Aí faz a prova, no dia seguinte não sabe mais nada. Eu não sei, eu não compactuo com isso. Eu acho que os assuntos interessantes são os que a gente aprende, ficam guardados. Quantas coisas interessantes vocês já aprenderam e ficaram guardadas, né? O despertar do interesse é fundamental. Isso aí é uma filosofia do nosso canal. Pode ver a pesquisa que é feita, figuras e tudo mais. Eu só não ponho mais figuras porque tem um problema de domínio público e isso a gente tem tomado o maior cuidado. A gente não teve nenhum problema até agora com sete vídeos, né? E eu quero também dizer que é importante perseverar nos sonhos da gente, tá certo? Lembre-se sempre, não somos derrotados quando perdemos. Nós somos derrotados quando desistimos. Não desistir dos sonhos, tá? Eu sei que teve pessoas no nosso canal que não passaram no Enem, tá? E é importante perseverar nos sonhos e se lembrar que não adianta ficar memorizando. A gente tem que saber absorver as informações na medida que a gente ganha conhecimento delas e saber trabalhar elas. Isso é fundamental. Não adianta a gente querer memorizar tudo. Ninguém vai saber tudo sobre tudo. Isso não existe. Então é importante a gente saber absorver essas informações e trabalhar com elas. Eu tô vendo a minha colinha, tá vendo? Até eu tenho que ver. Eu me lembro de um livro que eu li chamado Cazuza, lá na minha juventude, em que as crianças mostram lá no Maranhão, interior do Maranhão, que ir pra escola com aquela bordoada, sei lá, aqueles castigos que tinham, era a coisa mais terrível pra uma criança. E a criança aprendia em casa às vezes com tranquilidade e na escola era uma tortura. Esse é o problema. O aprendizado não é pra ser torturante. O aprendizado é pra ser algo bacana, algo que a gente goste, algo que interessa a gente. A pergunta que eu faço pra quem passou, quem quer passar, de que adianta a gente ter um diploma se a gente não tiver o conhecimento? Conhecimento não é a memorização dos assuntos. Conhecimento é a gente saber as informações, saber onde buscar elas e saber trabalhar com elas. Ninguém vai saber tudo sobre tudo. Nenhuma área. Bom, novamente, um bom fim de ano, tá? Com a família, com amigos. Um feliz ano novo, cheio de realizações e de aprendizado, em todas as suas formas, tá? E que a mente aberta pra gente poder se descobrir. Descobrir toda essa área de conhecimento que a gente tem pela frente, tá bem? E que nós, nosso canal, vai procurar dar a maior ajuda possível pras pessoas, não só do Enem, mas da comunidade. Porque cultura e ciência nunca é demais. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se interessa, melhor é, tá bom? Então, novamente, um feliz 2023 pra amigos, colaboradores, as pessoas que vem no nosso canal, tá certo? E que podem escrever pra nós, podem botar ali nos comentários. Estamos abertos a todas as sugestões de vocês, tá bom? Feliz 2023 e até ano que vem. Feliz 2023.